Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a X-Saturno. Eu fiz esse vídeo aqui pra você que tá querendo comprar um telescópio e precisa se ligar de um detalhe muito importante que a maioria das lojas colocam nos anúncios e que são informações falsas, tá? E que muitas vezes as pessoas comparam essa informação entre as lojas ou entre os modelos pra saber qual comprar e acaba se enganando justamente por não ser uma informação correta, tá? Então eu abri aqui algumas lojas como aqui Americanas, Ponto Frio, Carrefour que são lojas aí de magazine, né? Que vende bastante opção de produtos e aqui eu vou pegar alguns modelos e mostrar pra vocês o que informação é essa, tá? Que é bem importante que você entenda isso antes de você comprar o seu telescópio. Então eu abri aqui um modelo, tá? Abri um de exemplo aqui qualquer e aqui tá escrito Telescópio Astronômico Eterrestre Azimutal Luneta 900x60 O que significa 900x60? É o tamanho do comprimento focal dele, então o tamanho desse tubo aqui que tem 900 milímetros, no caso 90 centímetros por 60 milímetros de abertura, tá? Que é o tamanho do bocal dele, então a abertura do telescópio, o diâmetro de 60 milímetros. Por regra, todo telescópio tem a capacidade máxima de ampliação dada pela abertura, ou seja, por esse diâmetro de 60 milímetros, vezes 2. Então pra todos os modelos de telescópio, a capacidade máxima de ampliação deles é a abertura vezes 2, tá? Essa informação até aqui está correta, está passando as medidas do telescópio. Então nesse caso desse telescópio aqui, a ampliação máxima que ele pode estar proporcionando é de 120 vezes, tá? Que é esse 60 aqui, normalmente vai ser a medida menor que está se referindo ao diâmetro do telescópio, vezes 2. Então 60 vezes 2, 120 vezes. O problema está justamente aqui, ó, ampliação até 675 vezes, tá? Isso aqui não é uma informação correta. Isso acontece muito, vou até abrir outros modelos aqui pra vocês verem, ó. Na primeira página mesmo já aparece um dos primeiros telescópios aqui. Isso porque eu não abri o primeiro, mas a grande maioria vem com esse tipo de informação errada. Aqui tem o nome do modelo do telescópio. Greica 470, refrator 70 milímetros, ou seja, vezes 2, 140. A ampliação máxima desse modelo é de 140 vezes. E eles estão falando aqui que tem uma ampliação de 200 vezes, tá? Inclusive esse modelo aqui da Greica, eu tenho ele aqui no meu canal. Tem alguns vídeos mostrando a Lua por ele, mostrando algumas coisas, review, como montar também. Então se você está pensando em comprar esse telescópio aqui, primeiro assiste esses vídeos que eu coloquei aqui no canal, vê se te interessa, vê se te agradam os resultados, eu mostro tudo direitinho desse telescópio aqui e coloco alguns links de indicação também nos vídeos, tá? Então procure sempre uma loja de confiança. E agora aqui eu separei também mais um outro de uma loja aqui do Carrefour, tá? Então aqui é um modelo que ele não fala qual que é a ampliação, ele apenas dá as medidas, fala que é um refrator azimutal, 70, que no caso ele colocou como centímetros, por 70 milímetros. Então ele tem 70 centímetros de comprimento por uma abertura de 70 milímetros. Então o telescópio 770. Aqui ele não fala qual que é a ampliação, mas aqui para baixo ele está falando com as oculares. Então ele fala com a ocular de 26 milímetros, ampliação de 26,9 vezes. Com a ocular de 10, uma ampliação de 72 vezes. Então aqui já é uma informação correta. Esse lance das medidas pelas oculares eu explico no vídeo sobre Júpiter, e vou trazer também um vídeo só explicando sobre como se dá as ampliações do telescópio. Mas a capacidade máxima já nos diz se ele tem ou não, se ele pode ter ou não essa ampliação que as lojas falam que eles têm. Então aqui você pode até utilizar uma ocular muito pequena para dar uma ampliação maior, e uma barla, o que eu vou explicar nesse outro vídeo aqui que é, que é uma peça que multiplica a ampliação, então ele pode multiplicar em até 5 vezes a ampliação. Então vamos supor que você coloque uma ocular que vai te dar 50 vezes a ampliação. Com uma barla vezes 5, você vai ter 250 vezes de ampliação. Porém, se você utilizar esse conjunto num telescópio desse modelo, você vai estar excedendo muito a qualidade máxima dele. Então para um telescópio de no máximo 140 vezes de ampliação, com 250 vezes você vai ter um monte de aberração, vai ter uma imagem horrível, você não vai conseguir ver praticamente nada, justamente porque você está excedendo a ampliação máxima do telescópio. E no vídeo onde eu mostro Saturno pelo telescópio, eu mostro bem sobre isso daí também. Então eu mostro meus primeiros registros quando eu utilizava uma barla e eu excedia muito a qualidade máxima do telescópio e a imagem ficava ruim. E aí quando eu comecei a optar por oculares menores, sem a barla, eu comecei a ter resultados melhores. Lá no vídeo eu explico esse processo direitinho, falo sobre o lance de aberração cromática, o lance de você exceder a qualidade máxima do telescópio. Então eu só queria passar isso para vocês, para vocês ficarem atentos com isso. Então não se vendam aqui por essas informações de medidas de ampliação. Essa medida aqui é importante, é o tamanho do telescópio e através disso você já vai ter qual que é a capacidade máxima de ampliação dele. E pela medida do comprimento do tubo, você vai começar a trabalhar com as oculares e com as barlas. Então isso pode ser mexido até depois que você já comprou o telescópio. Você pode comprar outros modelos de oculares, pode comprar barla, pode comprar algumas peças aí que vão proporcionar a ampliação que você quer, mas sempre dentro dessa capacidade máxima. Então essa é uma informação aqui que acontece muito, que está em quase todos os modelos, que não pode ser levada a sério, não é uma informação correta. E normalmente quando eles colocam isso, não é à toa, eles colocam isso porque eles dão junto algumas oculares ou então uma barla que proporciona essa ampliação realmente. Apesar das contas deles não serem tão corretas. Mas eles dão algumas peças que proporcionam ampliações muito além da capacidade máxima do telescópio, justamente para conseguir vender ele com uma informação de grande ampliação. Então a gente tem uma ampliação, uma barla aqui de três vezes e oculares de até seis milímetros, que são oculares pequenas que proporcionam ampliações maiores. Então quanto menor a ocular, mais ampliação ela vai te dar. Então uma ocular de seis milímetros com uma barla ou vezes três, com certeza já está excedendo muito a qualidade máxima desse modelo aqui de telescópio. Mas mesmo assim eles colocam porque eles estão dando essas peças justamente para poder fazer essa venda. Então o mesmo acontece com esse greco aqui, que ele vem também com uma barla, o que eu nunca utilizei. E além dela não ser boa para esse modelo, ela não é uma barla de boa qualidade, então ela não proporciona uma imagem legal. Então mesmo assim não é legal utilizar esses produtos que eles colocam mais nos telescópios. E aqui um modelo correto de informação de anúncio. Aqui ele não coloca a ampliação, ele coloca na descrição a ampliação que cada ocular dá nesse telescópio. Tá bom? Se você é novo aqui na X-Saturno, se inscreve, deixa um like aqui nesse vídeo para ajudar o canal que está no comecinho. Tem vários vídeos aqui no canal mostrando os planetas e a Lua pelo telescópio, pelo monóculo. Então tem vários vídeos explicando sobre o lance da astrofotografia, vídeos de curiosidades astronômicas, simulações do universo, como que é o nosso sistema solar, como que é todo esse universo. Se inscreve aí no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!